Iniciaram ontem, 20 de novembro, a escala nacional, os exames finais para a décima e décima segunda classe. Não tiveram muita sorte, cerca de 12 jovens detidos pela Polícia da República de Moçambique, na escola secundária Josina Machel. Estes jovens foram detidos porque detinham antes, estes jovens foram detidos porque tinham em sua posse, nos seus telemóveis, exames resolvidos. Foram buscar o serviço, porque um moço ligou-me a pedir o exame, eu liguei para uma moça aí, que o tio dele trabalha lá dentro. Não sei lá dentro aonde, porque ela disse que o tio tem esse tipo de coisa, o exame. Então, eu perguntei a ela quanto é que a ciência são 2,2. E se com resposta, sem resposta, cada 500 medicais, para uma pessoa. 500 medicais é biologia, química, física e matemática. Não resolvi, são 500 medicais. Resolvi, ele disse, são 600 medicais. Essa moça tem o número dela no telefone, o nome Lourdes Incumbi. Para guardar os telemóveis no meu carro. Então, quando apanharam, eles tinham telefones, tinham exame nos telefones. Por isso que logo me juntaram com eles, nos levaram até aqui na esquadra. Não, não ganhei nada. Eu também estudo ali mesmo, na Josina. Eles pediram para guardar os telefones no meu carro. Não é sequer uma 500, são colegas. Então, depois, apareceram polícias ali, começaram a revistar, viram que eles tinham exame no telefone. Sem assim, a fazer exame. Daniel, a pico mate. Eu me encontraram na escola, junto com os meus outros colegas. Então, nós estávamos ali a fazer tempo para o meu outro colega chegar, para deixarmos as nossas coisas no carro dele. Então, os polícias, quando chegaram ali, nós estávamos a conversar. Os polícias chegaram, suspeitaram que nós estávamos a conversar acerca do exame. Então, eles nos prenderam e nos exigiram documentos e telefones. E pediram para que nós abríssemos os códigos dos telefones e lá viram exames. Eu, esses exames me enviaram, Daniel, o meu colega. Ele também diz que lhe enviaram. Mas, aqui nas quadras dizem que os exames não são. Eu estou aqui porque eu recebi os exames. E quanto é que pagaste por isso? Não paguei nada. Teres amigas de Marinhoso. Sim, eu dizia que eu estou aqui porque aceitei guardar o telefone de um colega. Só isso. E depois foram buscar desse telefone e lá tinha algumas coisas aí que estão relacionadas com o exame. Só isso. A pessoa guardar aonde? No coiso. Numa banca que eu conheço ali perto da escola. Porque ele chegou para fazer o segundo exame, que era a biologia. Só isso. Depois foram buscar na sala. Ele trazia o telefone de casa. Então, não tinha onde guardar. Então, ele pediu que não conhecesse um sítio onde eu podia guardar o telefone. Então, pedi aí perto e guardamos o telefone. Então, depois dessa toda a confusão, aí foram buscar aí. Ele disse que o meu telefone está com alguém que guardou no sítio. Então, foram me levar e fui entregar o telefone. Então, fiquei aí. O exame que estava consigo no bolso? Onde é que é? Não, eu não tinha exame nenhum no bolso. Não quero falar. Está aqui por quê? Está aqui por quê? Esse é do chamboco. Não faça um barco. Vamos usar. É onde? Diga, repita. Dizia. Está aqui a passear, então. É aluno? Alô, diga alguma coisa. Então, isso é que vamos ter que abrir a cara. É melhor abrir a cara dele. Conseguimos, portanto, em frente ou de fronte da escola Josino Amachel, identificar uma movimentação estranha. Sabe-se que os exames começaram ontem. E neste processo de verificação, conseguimos identificar alguns indivíduos que estavam, portanto, em frente à escola no processo de comercialização dos exames. Feitas as avergoações, conseguimos trazer aqui na nossa comunidade 12 indivíduos e das acariações feitas, conseguimos identificar a partir de seus telemóveis vários guias de correções referentes aos exames, portanto, da décima classe, das duas secções. E dados indicam que esses exames eram comercializados cada 500 medicais e por secção 2.000 medicais. E o processo agora está a nível do CERNIC, que vai ser, de facto, encaminhado para aprovar as investigações e trazermos aqui o responsável, portanto, da difusão destes exames ou do extravio, portanto, destes exames da direção da educação assim como da escola. Bom, foi um processo de patrulhamento normal. Nós conseguimos, portanto, identificar como já havia referido em frente à escola uma movimentação estranha que indicava que havia, portanto, uma negociação destes exames. Das avergoações feitas foi onde constatamos que existiam, portanto, nestes telemóveis várias guias de correção dos exames da décima classe. Foi por desconfiança. Temos aqui 12 indivíduos detidos. Bom, temos aqui alguns alunos, mas temos pessoas que não fazem parte, portanto, deste processo de exames normais. Estavam, portanto, na escola com missões específicas de comercialização destas guias de correção. São guias de correção, todas as guias de correção, dos exames que estavam a ser feitos, dos exames que ainda estão, portanto, por se fazer. Percebe-se aqui que há um esquema fraudulento muito sério no sentido de desconocidação, portanto, destes exames. E aí Obrigado.